Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje vou fazer uma análise um pouquinho diferente dessas que já teve aqui no canal do novo clipe do Pedro Sampaio em parceria com a Pabllo Vittar que se chama Sal. Eu já assisti o clipe então assim ele vai ser diferente porque ao contrário dos outros que eu trouxe várias referências esse aqui ele tá muito simples assim não tem muito o que falar mas tem umas coisas interessantes que eu quero fazer uns comentários. O clipe começa com uma estética meio a era do gelo e logo em seguida a gente já vê o Pedro com uma roupa que eu achei muito bonita o figurino dele ali pra mim tá perfeito e então surge a Pabllo com um figurino impecável um cabelo ali dando contraste do preto e do branco e aliás contraste é uma característica marcante desse clipe e eu já vou explicar o porquê. Uma coisa que me deixou chateado é porque eu achei essa estética da era do gelo muito bonita e eu acho que ela foi muito pouco explorada com menos de um minuto do clipe acabou sumiu não não foi muito trabalhado ali se bem que a música ensina o clipe tem acho que dois minutos talvez dois minutinhos acho que dois minutos estourando é muito curtinho pra mim eu queria mais essa cena mas tudo bem quando tava assistindo o clipe a transição do gelo pro verão foi assim ó rápida demais eu fiquei assim poxa vida já eu queria né mais dessas cenas enfim aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre as referências do clipe e eu encontrei uma entrevista que o Pedro Sampaio deu para o jornal Estado de Minas e ele disse assim a ideia foi trabalhar com o contraste olha o contraste que eu falei ali do cabelo da Pabllo a Pabllo por si só me inspirou muito como drag na visão da sociedade existe um contraste muito grande quando ela está montada isso me despertou algo curioso no processo então a ideia do Pedro nesse processo criativo foi trabalhar com as polaridades quente frio preto e branco inverno verão e por aí vai mais para frente na entrevista que ele deu para o estado de Minas ele ainda acrescentou o seguinte em todo o pré-lançamento estamos em um ambiente totalmente gelo no clipe vocês vão entender o que no clipe vocês vão entender o que eu tô falando porque nem tudo é o que parece ser eu confesso que ele me surpreendeu eu não esperava que ele fosse ter a referência a partir desse desse princípio né de você olha para uma pessoa e poxa nem tudo isso que você tá vendo é o que parece ser né existem coisas que vão muito além as a não julgue o livro pela capa né é o famoso ditado então clipe faz essa transição muito rápido para o verão e ali eles estão na praia a Pabllo tá belíssima belíssima mesmo com um rabão e enfim o clipe acaba é muito curto ai eu queria mais confesso eu queria mais eu queria mais gelo queria mais praia queria mais bunda eu queria mais ficou aí para mim faltou sal né essa é a verdade mas é o que a gente tem aí é isso gente eu queria ter mais para falar sobre esse clipe mas infelizmente é o que tem para hoje não tenho mais nada a acrescentar muito obrigado para você que me acompanhou até aqui eu vou indo nessa e fiquei agora com o resultado final da arte até mais se você é novo por aqui não esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações você também pode deixar aqui embaixo algum comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem você achar que irá gostar um grande beijo e até a próxima